NPCs são uma parte importante do Terraria, e independente de como você os trata, alguma hora você precisará de algum item deles. Existe um total de 29 NPCs, e 26 deles podem ser colocados em casas. O primeiro NPC que aparece em seeds normais é o Guia. Ele é mais útil do que apenas usado para invocar o parede de carne. Você pode pesquisar receitas de itens colocando o item nessa caixinha. Seu bioma preferido é a floresta, e seus melhores vizinhos são o mercador, zoologista e o golfista. O próximo NPC é o mercador. Ele irá aparecer quando todos os jogadores combinados tiverem mais que 50 de prata em seus inventários. Ele vende itens muito bons como o Big Bank, o Cofre e também os bastões de luz. Seus melhores vizinhos é o Guia, o Golfista e a zoologista. A enfermeira aparece quando um player conseguir 100 de vida e o mercador também esteja presente. Ela é um NPC que você irá usar sempre no Terraria, pois irá ter que curar usando dinheiro. Seu bioma preferido é o Sagrado, e seus melhores vizinhos são o Feiticeiro, o Taverneiro e a Garota da Festa. Especialista em Demonição. Ele é bem fácil de se conseguir, quando o jogador possui um explosivo em seu inventário e o mercador esteja presente. E como o nome já diz, ele vende explosivos. Seu bioma preferido é o Subsolo, e seus melhores vizinhos é o Alfaiate e o Globo Inventor. Comerciante de Tinturas. Como o nome diz, ele vende tintas para customizar seu personagem. Ele irá aparecer quando um jogador tiver alguma tintura em seu inventário, ou um item que é usado para criar alguma tintura. Seu bioma preferido é o Deserto, e seus melhores vizinhos são a Steampunker e o Comerciante de Armas. O Pescador. Ele pode ser encontrado em uma das praias em seu mundo. Ele irá te dar missões diárias que irão te dar recompensas como o Balde de Água Sem Fundo. Seu bioma preferido é o Oceano, e seus melhores vizinhos são o Pirata e a Estilista. Zoologista. É um outro ótimo NPC, e apenas com ela você consegue obter o Pilar Universal. E para conseguir ela, você precisa ter pelo menos 10% do seu bestiário completo, que são 54 monstros. Seu bioma preferido é a Floresta, e seus melhores vizinhos é o Guia, Mercador e o Golfista. A Dryad é outro NPC que você irá usar no jogo inteiro. Ela te dá um buff que aumenta a sua regeneração de vida, e a utilidade mais importante dela é que ela irá te mostrar quanto de corrupção, carmim e sagrado está em seu mundo. E quando você tiver eliminado toda essa corrupção, ela irá te dar a conquista por isso. Para ela aparecer, você precisa derrotar pelo menos um desses chefes. O Olho de Cthulhu, ou o Devorador de Mundos, ou o Cérebro de Cthulhu, ou o Skeletron. Seu bioma preferido é a Jungle, seus melhores vizinhos é o Pintor e o Médico Bruxo. O Pintor, ele irá aparecer quando você tiver 8 ou mais NPCs em seu mundo. Ele vende várias tintas para você colorir blocos e paredes. Seu bioma preferido é a Jungle, e seus melhores vizinhos são a Dryad e o Médico Bruxo. Golfista, vende itens relacionados ao Golf, e é nele também que você consegue a montarinha carrinho de Golf. Ele é encontrado no subterrâneo do deserto. Seu bioma preferido é a Floresta, e seus melhores vizinhos são o Guia, Mercador e a Zoologista, Comerciante de Armas. Nele você consegue munições, e para fazer ele aparecer, pelo menos um jogador precisa ter algum tipo de munição ou arma em seu inventário. Seu bioma preferido é o deserto, e seus melhores vizinhos são a Steampunker e o Comerciante de Tintura. O Taverneiro é outro NPC que irá aparecer quando o Devorador de Mundos ou o Cérebro de Cthulhu for derrotado. Ele vende itens de invocação que ajudam na luta contra o Exército Ancião, e todos eles são trocados por medalhas de defesa, que são dropadas após concluir as waves desse evento. Seu bioma preferido é o Sagrado, e seus melhores vizinhos são o Feiticeiro, a Garota da Festa e a Enfermeira. Estilista, é nela que você consegue mudar o estilo e a cor do seu cabelo. Ela é encontrada em um Ninho de Aranhas. Seu bioma preferido é o Oceano, e seus melhores vizinhos são o Pescador e o Pirata. O Inventor Goblin é o melhor NPC do Terraria, porque é nele que você irá reforjar seus itens. E para liberá-lo, você precisa derrotar a Invasão Goblin. Após isso, você pode encontrá-lo amarrado na camada da caverna, mas normalmente ele é encontrado na Dungeon. Seu bioma preferido é o Subsolo, e seus melhores vizinhos são o Especialista em Demolição e o Afaiate. Agora temos o Médico Bruxo. Ele aparece após você derrotar a Abelha Rainha, e ele vende itens muito bons, como acessórios para Summler e também as Asas de Folhas. Seu bioma preferido é a Jungle, e seus melhores vizinhos é a Dryad e o Pintor. O Afaiate é outro ótimo NPC, se você gosta de cuidar da sua aparência. Ele vende várias roupas para serem usadas como skin, e ele aparece depois do Esqueletron ser derrotado. Seu bioma preferido é o Subsolo, e seus melhores vizinhos são o Especialista em Demolição e o Inventor Goblin. E depois de derrotar o Esqueletron, você pode entrar na Dungeon, e nela você pode encontrar a Mecânica, que é muito útil. Você pode comprar fios e itens para fazer sistemas mecânicos e mais. Seu bioma preferido é o da Neve, seus melhores vizinhos são o Corretor de Taxas e o Cyborg. Garota da Festa. Ela irá aparecer em seu mundo depois de você ter liberado 14 NPCs, e com uma chance de 2,5% de aparecer toda vez que o dia é resetado. Você pode deixar seu mundo aberto e seu personagem dormindo, e ir fazer outras coisas enquanto os dias vão passando. Ela vende vários itens de festa. Seu bioma preferido é o Sagrado, e seus melhores vizinhos são o Feiticeiro, o Taverneiro e a Enfermeira. Se vocês estão gostando, pessoal, deixem seu like e comentem qual NPC vocês estão com mais dificuldades de conseguir liberar. E quais outros guias vocês estão interessados de ver. E continuando... Feiticeiro é o primeiro NPC que você consegue no Hard Mode após derrotar o Parede de Carne. Ele é encontrado na camada das cavernas e vende vários itens de mago. Seu bioma preferido é o Sagrado, e seus melhores vizinhos são o Taverneiro, a Garota da Festa e a Enfermeira. O Coletor de Taxas é outro NPC do Hard Mode. Para consegui-lo, você precisa jogar um pó de purificação e uma alma torturada no submundo. Ele cobra taxas de seus outros NPCs, e clicando nele você consegue coletar o dinheiro. Seu bioma preferido é o da neve, e seus melhores vizinhos são a Mecânica e o Cyborg. O Sr. Trufa vende itens muito interessantes, como o Martelo Automático. E para conseguir ele, você precisa construir uma casa de bioma de cogumelo na superfície. Para isso, você pode colocar a Drid em uma casa no bioma de cogumelo do subsolo e comprar as sementes do bioma de cogumelo. É o método mais rápido. Seu bioma preferido é o bioma de cogumelo, e seus melhores vizinhos é o Guia, Princesa e Adrede. O Pirata vende canhões e ele aparece após derrotar uma invasão pirata. Seu bioma preferido é o Oceano, e seus melhores vizinhos é o Pescador e a Estilista. Steampunker, outro NPC super útil. É nela que você pode comprar soluções de descontaminação e o Descontaminador. Ela irá aparecer após um dos chefes mecânicos serem derrotados. Seu melhor bioma é o Deserto, e seus melhores vizinhos é o Comerciante de Tintas e o Comerciante de Armas. Ciborgue é outro NPC que é liberado após derrotar um boss. Nesse caso, a Plantera. E vende Nano Nobos, foguetes e lançador de minas de proximidade. Seu bioma preferido é a Neve, e seus melhores vizinhos é a Mecânica e o Coletor de Taxas. Papai Noel. Ele é um NPC exclusivo do evento de Natal, que só pode ser obtido entre os dias 15 e 31 de dezembro. E para consegui-lo, você precisa completar o evento Legião Congelada. Nele, você irá conseguir comprar vários itens de Natal. E o último NPC que você pode liberar é a Princesa. E ela só irá aparecer quando todos os outros NPCs forem encontrados. Com exceção dos Pets e do Papai Noel. E ela vende muitos itens legais. E agora, sobre os NPCs que não podem ser colocados em casa, nós temos no total de 3. O Mercador Viajante. Ele tem 22% de chances de aparecer no seu mundo todos os dias a partir das 4 e meia da manhã. E ele some à meia-noite. E começa a aparecer após dois NPCs estarem presentes no seu mundo. Ele vende uma variedade imensa de itens. E até itens categorizados como extremamente raro e extraordinariamente raro. Como o Gatligator e a Aureola de Anjo. O Mercador Esqueleto é encontrado raramente nas cavernas. Ele vende vários itens como a Luva de Yo-Yo e o Pão que aumenta a distância de craft das estações de criação. Como bancada de trabalho, fornalha, etc. O Homem Velho é encontrado na frente da dungeon. Nele, você pode interagir na parte da noite para invocar o Skeleton. E após o Skeleton ser derrotado, ele se muda para a cidade como o Alfaiate. E quais são as vantagens de colocar os NPCs nos respectivos biomas e seus melhores vizinhos? Os itens que eles estão vendendo ficam mais baratos, diminuindo em até 25% do valor. E o valor dos itens vendidos neles também aumentam até 33% a mais. E deixando-lhes infelizes, aumentam os preços em 50% e a venda dos itens cai até em 33%. E quando os NPCs estiverem com um valor de venda de 10% mais baixo, eles irão vender os pilares do bioma a qual eles estão. Esses pilares servem como teleporte entre todos os outros pilares. Espero que tenham gostado do guia, não esqueçam de deixar o like e até mais já!